Se você é epiladora, eu tenho certeza que você já se pegou pensando o que postar para atrair os clientes nas redes sociais, não é mesmo? É uma dúvida muito frequente, não somente sua, como de muitas epiladoras que nos acompanham aqui e por isso vim trazer hoje inúmeras dicas para você atrair o seu público-alvo. Se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, especialista em epilação, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu vejo inúmeras profissionais compartilhando muitos conteúdos aleatórios, conteúdos estes que não capitam clientes. Antes de sair postando aleatoriamente sobre inúmeros assuntos, a gente precisa pontuar o que de fato vende para o nosso cliente, o que de fato o nosso cliente deseja, o que ele está em busca quando ele te procura para fazer epilação ou quando ele vem até o seu perfil já criando esse desejo. Então o primeiro ponto é identificar o que o cliente quer e melhor ainda, qual a dor desse cliente porque assim a gente tem uma grande chance de captar este cliente. Ele vai agendar o horário com você para fazer a epilação, dar esse crédito, esse voto de confiança no seu trabalho e ali você vai dar uma aula sobre todo o conhecimento que você tem, você vai realmente abrir a porta do seu estúdio e mostrar o quão profissional você é, o porquê que você vem evoluindo, todo esse conhecimento que você vem buscando e ali sim a gente vai fidelizar os nossos clientes. No decorrer desse vídeo a gente vai falar todos os pontos que realmente atraem o cliente, pontos relevantes, pontos onde a gente pega na dor do cliente. A gente sabe no decorrer de muito tempo de atendimento o que de fato incomoda o cliente, porque a gente lida com esses clientes diariamente. Então por isso eu venho hoje aqui te ajudar com esses temas e a partir de agora você vai pôr em prática um compromisso que você precisa ter de trazer essas informações para o seu cliente, porque são muitas informações que o seu cliente não sabe e é ali onde a gente vai captar esses clientes. Então o primeiro ponto é a gente definir o nosso público-alvo e aí sim a gente vai fazer essas postagens voltado para o nosso público-alvo. O público-alvo é o cliente e qual a dor, qual a dúvida, qual o desejo do nosso cliente realmente sanar essas dores? E aqui agora a gente vai aprender junto quais são as principais dores dos nossos clientes quando o assunto é epilação com cera. Eu deixei aqui bem marcadinho para a gente não esquecer, mas são inúmeras, vou destacar aqui algumas. Pele ressecada, aquela pele coçando, desidratada, é uma dúvida, é uma dor do cliente, né? Que a gente pode muito bem sanar através desses postes. Coceira, muitas pessoas que fazem epilação com lâmina, ou seja, está em busca de um outro método epilatório, o epilatório busca sanar essa coceira. Então a gente pode aproveitar essa dor para montar os nossos posts, as nossas postagens. Foliculite, é muito comum para quem está na lâmina, né? Sofre demais com foliculite. Mais um tema muito bom para ser abordado nas nossas redes sociais. Pelos encravados, escurecimento, dor, vergonha e por aí vai. Então existem infinitos assuntos e dentro desses assuntos a gente pode mergulhar, trazer muitas informações que os nossos clientes não sabem. E eles agradecem quando a gente os informam, certo? Então é o seu papel como epiladora profissional trazer essa informação. E nada de ter medo de profissionais olhando o seu trabalho, já que eu não vou postar porque a minha colega de trabalho aqui da cidade, ela vai copiar esse conteúdo. Gente, não existe isso, tá bom? Você só vai perder se você ficar pensando no que o outro profissional vai achar ou deixar de achar, vai fazer, se vai copiar ou não. Se for copiar, que maravilha! A gente só copia algo que é bom. Já viu alguém copiar alguma coisa que é ruim? Não existe, tá bom? E pode ter certeza que você está indo no caminho correto. Quanto mais você correr atrás desse conhecimento, as suas concorrentes, as suas colegas de trabalho vão ter que correr também, tá bom? Então corra mais do que elas. Sobressai, entrega todo o conhecimento que você conhece, que você estuda. Todo dia a gente está aprendendo algo novo e isso é maravilhoso. Então a gente alertando os nossos clientes, pode ter certeza que você só ganhará, tá bom? Os clientes vão te agradecer, vão te procurar e você é única, você é especial, só você faz do seu jeitinho, tá bom? Então não tenha medo dos olhares de outras profissionais. Foque no seu público-alvo e capriche nessas postagens. Então vamos começar aqui a já colocar a nossa criatividade para rodar, tá bom? Eu preciso muito que você anote essas informações e comece a praticar. Não adianta nada você vir aqui, olhar os vídeos, olhar as dicas e não executar. O resultado só vem com a prática, tá bom? O conhecimento entrando aqui na sua cabeça, ele é surreal, mas de nada ele serve se não for executado. Compreendido? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de hidratação agora. Que é uma queixa, que é uma dor de muitas pessoas. Muitas pessoas sentem essa desidratação até pelo ambiente onde trabalha, às vezes é muito ar-condicionado, às vezes é sol demais, né? Existe exposição solar, enfim. E se a gente conscientizar através dessas postagens, os nossos clientes a agradecerão. Então a hidratação, como que funciona? Muitas pessoas, muitos clientes, futuros clientes não sabem que devemos, devemos hidratar região íntima, por exemplo. Olha só que bacana você já começar a trazer essa informação para o seu cliente. Quantas vezes chegaram clientes aqui, hoje não mais, porque são todos clientes fiéis, que já está aí há um bom tempo, mas no nosso começo, muitas pessoas falam que não fazem hidratação na parte íntima. Porque acha que não precisa. Então vai ali, lambuza a perna, o braço, a barriga, o seio e esquece. Esquece, às vezes, da nádegas, esquece da axila, esquece da virilha. Olha que tema bacana para você falar sobre e da hidratação. As principais regiões que precisam ser epiladas. Ou melhor, todas as regiões corporais precisam ser epiladas. Olha que tema bacana. E lá a gente destaca de forma bem ilustrativa, virilha, axila, todo o corpo. E inclusive o rosto, o facial, que muitas pessoas deixam de hidratar. Principalmente se tem pele oleosa. Então a hidratação é um ponto muito importante, que tem uma infinidade de conteúdo dentro dela, para a gente fazer essas postagens. A esfoliação é outro ponto. Então a esfoliação tem muitas pessoas que não sabem fazer. Fazem todos os dias. Se a gente faz de uma maneira errada, a gente causa um efeito rebote. Ao invés de afinar aquela pele, a gente engrossa aquela pele. E aí também vai ter pelo encravado. Não vai ser uma pele bonita. Olha só que tema bacana para a gente fazer um post bem ilustrativo. Então a esfoliação é uma parte muito importante dentro da epilação que pode ser explorada e muito. Escurecimento é outra parte também muito importante. e uma das principais queixas dos nossos clientes. Quem aqui não sofre com o escurecimento? É muito raro uma pessoa que não queixa de escurecimento íntimo ou na virilha, que são regiões de dobras, interno de coxa. Então aqui é um tema muito importante para a gente explorar, fazer essas postagens e atrair esses olhares dos nossos clientes. E o escurecimento a gente consegue tratar sim através da cosmetologia. Porém, essa pele precisa estar saudável. Não adianta o cliente entrar com aqueles despigmentantes que nós recomendamos e não cuidar de hidratação, ingestão de água, alimentação. Tudo reflete na pele. Olha só que informação bacana para você passar para o seu cliente, tá bom? Então é todo esse conjunto. Todo mundo precisa trabalhar junto, tanto o cliente como o cliente. Tanto o profissional como o cliente. Então aqui realmente um ajuda o outro. Home care é mais um assunto muito importante para ser explorado dentro da epilação. Muitas pessoas fazem a epilação e não se preocupem em hidratar a pele, em cuidar melhor dessa pele, esfoliar essa pele. Então este assunto sobre o home care é você epilador que precisa passar essas informações e a importância de cada um desses pontos dentro da epilação fazem total diferença, tá bom? E o cliente ele vai agradecer muito quando recebe um post tão informativo como esse, tá bom? Pode ter certeza que você vai fazer, além de você captar esses clientes, você vai fazer um bem muito grande para a vida de cada um deles, tá bom? Que as peles vão melhorar e ele vai te olhar com outros olhos. Esse cliente vai começar a te enxergar de uma outra forma. Te enxergar como uma profissional, certo? Então é uma forma de você mostrar este profissionalismo, este conhecimento, esta autoridade dentro da sua profissão, tá bom? Então use e abuse de todo esse conhecimento. Vestimentas é mais um ponto muito importante para ser comentado, para ser abordado, né? Discutido e informado para o seu cliente. Existem muitas vestimentas que prejudicam o nosso procedimento. Calça jeans, calça legging, calcinha de renda, roupas aportadas de formas gerais. Então ali, cada dia posta uma dica diferente com relação aos vestimentos. Olha que bacana, teremos um monte de conteúdo para postar, tá bom? Então vamos explorar todo esse conhecimento, coloque em prática, que eu tenho certeza que a sua agenda vai lotar rapidamente, pode ter certeza, certo? E consequentemente, lotando a agenda, a gente consegue aumentar o nosso valor, certo? A gente consegue valorizar a nossa profissão e isso é maravilhoso, certo? Então pratique, coloque realmente, execute todas essas dicas que você pode ter certeza que tudo vai mudar. O seu cliente vai começar realmente a te olhar com outros olhos e você vai começar a captar mais clientes rapidamente. Vamos agitar essas redes sociais. Eu espero muito ter te ajudado com todas essas dicas. E se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas dicas. Eu espero muito, do fundo do coração, ter te ajudado com todas essas informações. E te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo! Um grande beijo!